Sou a professora Kelly e vou estar nessa aula com você! Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado que bom! Olá, crianças! Olá, famílias! Preparados para mais uma aula? Primeiro, lembre sempre de marcar o seu calendário. O dia da semana em que estamos, qual é o mês em que nós estamos e qual é o dia. Olha o número do dia de hoje, hein? E como você está se sentindo hoje, hein, criança? Observe seus sentimentos, sempre converse com alguém. Hoje você está feliz? Ou você está com medo? Está bravo? Ou será que você está triste? Hum, ou você está calmo, está legal hoje? E o tempo, hein, crianças? Como que está? Olhe pela janela da sua casa para ver como está o tempo hoje. Será que o sol saiu? Está ensolarado? Vocês estão olhando, crianças? Ou será que está cheio de nuvens no céu e está nublado? Ou a chuva apareceu e está chuvoso? Na nossa atividade de hoje, a gente vai conhecer o alfabeto dos bichos. Alguns bichos com as letras do alfabeto. Preste atenção, para ler tem que olhar. Olha lá, nossa primeira letra do alfabeto, a letra A. A de Arara. Estão vendo a Arara? Arara começa com a letra A. Essa é a Arara, né? Do filme Rio. Letrinha A da Arara. Repita com a professora A. Arara. Parabéns, crianças, é isso aí. Vamos participar da aula. E a nossa segunda letra do alfabeto, a letra B. B de Baleia. C de Camelo. O C do Camelo. O Camelo que tem lá no deserto, que aparece no filme do Aladim. D de Dinossauro. O Dinossauro. Dinossauros não existem mais, viu, crianças? De verdade, não. Só nos desenhos. E o E? E. Elefante. Repita com a pro. E. De elefante. Letrinha. E. F de Foca. Olha a Foca. Começa com F. E o G? O G da Girafa. Letra G. H de Hipopótamo. O H é assim mesmo, viu? Ele é uma letra, mas ele não tem som quando está no começo da palavra, tá? I. Iguana. Começa com I. I. Essa é uma iguana. Estão gostando de ver os bichos com as letras do alfabeto? Ah, esse vocês conhecem. É o jacaré. Letra do jacaré. J. 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 De jacaré. K. De coala. Esse é o coala. L. De leão. Olha lá o leão. Começa com a letra L. M. M. De macaco. Macaco. Começa com M. N. De naja. Naja. É um tipo de cobra, hein? Cuidado. Começa com N. Naja. N. E o O. O. De ovelha. Que ovelha fofinha. P. De pinguim. Olha o pinguim. Começa com a letra P. E o Q. Q. Do coati. Esse bicho que está aparecendo aí pra nós. Esse animalzinho. É o coati. Começa com a letra Q. O Q. Do coati. E o R. O R. Do rato. R. De rato. Que ratinho engraçadinho. E o S. S. Do sapo. Olha o sapo aí, crianças. Vocês conhecem a música do sapo, né? Olha ele aí. Será que ele já lavou o pé hoje? E o T. Letra T. De tatu. Tatu. Começa com T. E o U. De urso. Letra U. De urso. V. De vaca. De vaca. Vaca. Vaca começa com V. W. Esse bichinho é o Wombat. Ele é lá da Austrália. Aqui no Brasil não tem o Wombat. Mas ele começa com a letra W. A letra do Wombat é o W. E com o X tem o Chechel. O Chechel é esse passarinho que está aparecendo aí pra vocês. Chechel começa com a letra X. X. X de Chechel. E a letra Y. Y é de Yaqui. O Yaqui também não temos aqui no Brasil, tá, crianças? Mas ele parece com um boi. Olha o chifre dele. Ele é bem peludo. É o Yaqui. Que começa com a letra Y. Qual a letra do Yaqui, crianças? Y. E aí? A Zebra. A letra da Zebra é a letra Z. Z de Zebra. Parabéns, crianças, pela leitura do alfabeto. Vocês foram muito bem. Que legal. Continue assistindo as aulas. E boa aula!